Agora é marca Uma decepção As armas desse falso amor E a ferir um de nós dois Não me leve a mal Não quero me envolver A fantasia não deve existir Não vou permitir O fim Não quero um amor assim Não vou permitir O fim Não quero um amor assim Não vou permitir Não, eu não quero O ar é frio Com a sua voz O nome deu O amor sem fim O sol mentiu Sobre o prazer Prazer é dois Sem ter depois E o do sentimento de amar Não soube nem cantar Tão real quanto o seu amor É um adeus que vai me dar Eu não vou chorar por você E não vou deixar de viver A fantasia não deve existir Não vou permitir Não vou permitir O fim Não quero um amor assim Não vou permitir O fim Não quero um amor assim Não vou permitir O fim do sonho Não vou permitir Não vou permitir Não quero um amor assim Não vou permitir O fim, não quero um amor assim Não vou permitir Não, eu não vou permitir Não vou permitir O fim, não quero um amor assim Não vou permitir E aí, gente, mas a gente vai pra cima Pra cima Sei que quando eu me for, você vai chorar Porque eu vou para sempre, pra não mais voltar Vou levar nos meus lábios o gosto do beijo E o calor do teu corpo e a noite de desejo Que a gente passou E a gente se amou Você está dividida, eu posso entender Mas sei que esse outro não ama você Pois só te faz chorar, só te faz sofrer E eu venho de longe pra te socorrer Não chore mais, meu bem Não chore mais, meu bem Don't cry Baby, don't cry Não chore mais, meu bem Não chore mais, meu bem Don't cry Baby, don't cry Não chore mais, meu bem Não chore mais, meu bem Não chore mais Basta você pedir Que eu fico pra sempre E aí, gente, você está dividida E prometo te amar eternamente Quero viver a vida inteira ao teu lado Ser amante e um amigo, eterno namorado Basta você pedir E eu fico aqui Você está dividida, eu posso entender Mas sei que esse outro não ama você Pois só te faz chorar, só te faz sofrer E eu venho de longe pra te socorrer Não chore mais, meu bem Não chore mais, meu bem Don't cry Baby, don't cry Chorei Chorei, chorei Por você, meu bem Como nunca chorei Por ninguém Chorei Não imaginei Que um dia você sofrerá Se quando você falou Que o seu amor se acabou Tudo em mim mudou Tudo em mim mudou No momento em que você me deixou Chorei Por você, meu bem Como nunca chorei Por ninguém Chorei Não imaginei Que um dia você sofrerá Se quando você falou Que o seu amor se acabou Tudo em mim mudou No momento em que você me deixou Não quero mais saber De outro alguém Não acredito mais em quem Tudo em que um dia me falou Espero que me escute de alguém Oh, meu amor Chorei Chorei Por você, meu bem Como nunca chorei Por ninguém Chorei Não imaginei Não imaginei Que um dia você sofrerá Se quando você falou Que o seu amor se acabou Tudo em mim mudou No momento em que você me deixou Não quero mais saber De outro alguém Não acredito mais em ninguém Tudo que um dia me falou Espero que me escute de alguém Oh, meu amor Chorei Chorei Por você, meu bem Como nunca chorei Por ninguém Chorei por você, meu bem, como nunca eu chorei por ninguém Eu voltei, mas agora só pra ficar Porque jamais eu um momento pude esquecer Vou te dar as estrelas todas do céu Isso vai lhe tentar, amor Ah, teu sorriso é sempre o meu prazer Vai lhe tentar, amor Ah, cintilante, mais bela é o teu olhar Só você tem um bom te iluminar Com o sol e a mais bela luz do luar Vou levar flores brancas pra celebrar Por isso vai lhe tentar, amor Ah, teu sorriso é sempre o meu prazer Vai lhe tentar, amor Ah, cintilante, mais bela é o teu olhar Só vou ficar, amor Se você me compreender Pois sei que vou sofrer A melhor seleção das marcantes está aqui Por isso vai lhe tentar, amor Não desistir Teu sorriso é sempre o meu prazer Vale lhe tentar, amor Ah, cintilante, mais bela é o teu olhar Por isso vai lhe tentar, amor Por isso vai lhe tentar, amor Não vá embora, não me deixe aqui O que vai ser de mim sem ter você Não vou suportar ver você partir Te juro, pois não saberei de ver Não vá embora, não me deixe aqui O que vai ser de mim sem ter você Não vou suportar ver você partir Te juro, pois não saberei viver De joelho, pico aos teus pés Mas não vá, amor, te peço Te imploro, não me deixe só Vivendo numa solidão Fica comigo, ouça o que eu digo Se te perder, vou morrer de paixão Desfaz as malas, me abraço forte E diz que não vai mais fazer Se comigo não Fica comigo, ouça o que eu digo Se te perder, vou morrer de paixão Desfaz as malas, me abraço forte E diz que não vai mais fazer Se comigo não Não vá embora, não me deixe aqui O que vai ser de mim sem ter você Não vou suportar ver você partir Te juro, pois não saberei viver Não vá embora, não me deixe aqui O que vai ser de mim sem ter você Não vou suportar ver você partir Te juro, pois não saberei viver De joelho, pico aos teus pés Mas não vá, amor, te peço Te imploro, não me deixe só Vivendo numa solidão Fica comigo, ouça o que eu digo Se te perder, vou morrer de paixão Desfaz as malas, me abraço forte Quem diz que não vai mais fazer Se comigo não Encontrar alguém Imaginar uma paixão Vivo sem ninguém Quero fugir da solidão Encontrar alguém Imaginar uma paixão Vivo sem ninguém Quero fugir da solidão Ouro negro em um olhar Desperta enfim uma emoção Onde você está? Não vou aguentar outra estação Hoje eu vou sair Pra me divertir Dançar essa canção com meu amor Toca DJ Brás, detona pra valer Faz essa galera Perderá e enlouquecer Meu amor, meu ouro negro Toque bem fundo meu coração Se DJ Brás, desperta os desejos Toca pra mim essa canção Meu amor, meu ouro negro Toque bem fundo meu coração Se DJ Brás, desperta os desejos Toca pra mim essa canção Tec no chão Emocionando você Encontrar alguém Imaginar uma paixão Vivo sem ninguém Quero fugir da solidão Encontrar alguém Encontrar alguém Imaginar uma paixão Vivo sem ninguém Quero fugir da solidão Ouro negro em um olhar Desperta enfim uma emoção Onde você está? Não vou aguentar outra estação Hoje eu vou sair Pra me divertir Dançar essa canção Com meu amor Toca DJ Brás, detona pra valer Faz essa galera Delirar e enlouquecer Meu amor, meu ouro negro Toque bem fundo meu coração Se DJ Brás, desperta os desejos Toca pra mim essa canção Meu amor, meu ouro negro Toque bem fundo meu coração Se DJ Brás, desperta os desejos Toca pra mim essa canção Deixa logo seu like Se eu te ensarva o meu sorriso Sussurrar no meu ouvido Ela se pôs ao sol Uma deusa eu vi Eu não consigo mais viver longe de ti Não há lugar pra nós Não há um mundo feito pra nós Liga 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 E não há um mundo feito pra nós Não há um mundo feito pra nós Lilian Lilian Sinto desata o meu sorrir O sussurrar no meu ouvido ouvi Ela se pôs ao sol, uma deusa eu vi Eu não consigo mais viver longe de ti Não há um lugar pra nós Não há um mundo feito pra nós Lilian Lilian Brasil, uma garoto Você não deu valor no amor que oferecia a você O meu coração chorou O que te oferecia eu jamais oferecia a ninguém O mais louco e lindo romance Que já existiu Você brincou com os meus sentimentos Justo eu que só queria te amar Pra sempre amar Você me perdeu Não deu valor em mim No meu amor Não vou mais chorar Não vale a pena Ter você Mas vou encontrar Alguém que vale amar Aí você vai saber Me perdeu E perdeu O grande Amor Lembro que você me falava que era amor para sempre E eu acreditei E eu acreditei E você Acreditei Sinceramente meu coração não estava esperando Que um dia você Me dissesse adeus Você brincou com os meus sentimentos Justo eu que só queria te amar Justo eu que só queria te amar Ter você Mas vou encontrar Alguém que vale amar Aí você vai saber Que perdeu Um grande Amor Aí você vai saber Que perdeu Um grande Amor Você me perdeu Você me perdeu Não vá Não me deixe sozinho Não dá Pra viver sem os seus carinhos Não vá Não vá Não me deixe sozinho Não vá Não vá A minha vida é nada sem você Edson Vale Ao vivo e a cor Não vá Não me deixe sozinho Não vá Não vá Pra viver sem os seus carinhos Não vá Não vá Não me deixe sozinho Não vá Não vá Pra viver sem os seus carinhos Preciso de você Para viver e ser feliz Toda minha vida foi você Que eu sempre quis Não vá Não vá Não vá Amor Preciso de você Não vá Não vá Não vá Amor A minha vida é nada sem você Preciso de você Preciso de você Para viver e ser feliz Toda minha vida foi você que eu sempre quis Não vá Não vá Amor Não vá Preciso de você Não vá Não vá Não vá Não vá Passar A dor que sinto por você Me atinge o corpo todo Não consigo mais te esquecer Estou sofrendo muito por você Eu sei Que nunca mais vou conseguir te esquecer Eu juro nunca mais vou me apaixonar Me rindo de amor Estou sofrendo por você Eu sei Que nunca mais vou conseguir te esquecer As estrelas perderam o seu brilho Até a lua parece chorar comigo Quando eu me lembro de nós dois É tanta solidão Tem café que eu de você Amor é bom demais Me satisfaz Você me atrai Bate uma saudade louca Se você se faz Você passa e me vê Deixe não me olhar Não me querer Pra acreditar Que você está ligada Meu coração Louco Louco, louco, louco estou Para te conquistar Para me entregar Para te amar Louco, louco, louco estou Para te possuir Para ter você aqui Para ser sua minha Louco, louco, louco estou Para te possuir Para ter você aqui Para te dizer Eu só quero ter o seu Amor Eu só quero acordar Com a certeza que você Está comigo Com a certeza que você Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Zanotto Legenda Adriana 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 Zanotto